e hoje nós estamos aqui na feira de jabuatão né vamos conhecer mais um pouco aqui né mas antes disso você deixa lá deixa o like lá inscreva-se no canal junto peso oficial beleza que bora agora vamos conhecer aqui a praça do rosário perto da igreja matriz não sei um pouco aqui da feira aqui é que é a igreja e a igreja do rosário sem mais um pouco aqui da feira aqui a feira de jabuatão que é grande um embora saque a praça do rosário bora conhecer tem assim uma feirinha aqui de artesanato aqui né o povo aqui onde amigo tem mais um pouquinho da feira de artesanato né e agora conhecer outro lado ali aqui artesanato jabuatão aí a feirinha aqui de artesanato né aí não sei ali mais um pouco agora agora pode eu não sei mais um pouco aqui da praça do rosário pegando aqui a feira vamos conhecer aqui mais um pouco vamos conhecer também ali a troca-troca e jabuatão e a feira né já botou aqui é grande um movimentado aí e já o peco da colônia vamos conhecer aqui o peco da colônia aqui a avenida agora bora conhecer aqui a feira do outro lado né feira da verdura e frutas aqui é o peco da colônia agora conhecer agora conhecer agora ali a feira da verdura e frutas aqui isso vamos conhecer o peco da frutas aqui não força aqui vai vem ali do outro lado aqui do outro lado né Aqui é o Beco da Colônia, isso aqui, a feira antigamente era aqui, mas tiraram tudo, botaram para o outro lado. Aqui é a Avenida, vou dar uma pausazinha aqui, tomar aqui um suco gelado para adiantar. Nós estamos aqui no Beco da Colônia, aqui é o artesanato São Pedro, essa loja aqui tem 40 anos, quem não conhece ela, artesanato São Pedro. Aqui tem preço bom de tudo aqui, se você quiser uma bolsa, temos também aqui roupa de time para criança, o time que você quiser você encontra aqui, o time preferido. Como é seu nome? Jandira, Raiz e Jandira, e o preço aqui é bom, e essa loja aqui já tem 40 anos aqui em Jabotão, muito conhecida aqui no centro de Jabotão, Beco da Colônia, beleza? Beleza, sapato, preço bom, de qualidade, procura aqui no artesanato São Pedro, procura Raiza, beleza? Olha o boné, vê que boné bonito aí, olha aí, esse boné aqui é primeira qualidade, bonito. Obrigado amiga, até a próxima. Vamos dar agora aqui, tá ok, vamos dar aqui, vamos dar aqui, vamos dar aqui, vamos dar aqui, é nosso trabalho, para o outro lado aqui, vamos conhecer aqui, beleza? Conhecer aqui, aí vamos agora para a feira aqui, curta de abertura. Conhecer aqui o outro lado aqui, aí o corró, aí, aí meu filho, beleza? É nóis. Vamos conhecer agora aqui a feira da banana e verdura. Olha aqui, esse aqui é mais conhecido de Jabotão do que tudo, beleza meu filho? Vamos conhecer agora aqui a feira da banana aqui, frutas de verdura, qualidade. Aqui já é a entrada da feira, ali, fica os mototaxi ali, tudinho ali, ó, os mototaxi tudinho ali, para ganhar a bolacha de cada dia, o pão, aí. É, beleza. Vamos para a feira aqui da banana aqui, a conhecer aqui as frutas de verdura. Preço de qualidade, aí, banana, jaca, manga. Quanto é a jaca, amigo? Quanto é a jaca? Quanto é a jaca? Cinco reais, né? Não, amigo, quando eu voltar, eu vou pegar uma jaquinha aí, viu? E aqui, a fava, olha a fava, a fava é a primeira quantidade. Olha a fava aí, o queijinho ali, o queijinho novinho aqui, diretamente de Sanharó. Ó, farinha novinha. Vamos conhecer aqui agora um pouco, né? Essa feira aqui é grande, viu? Aqui, vamos embora, conhecer mais um pouco ali. Feira de Jaboatão, viu? Aê. Aí tá tudo bom, beleza? Conhecer mais um pouco aqui da feira aqui de Jaboatão. Vamos, olha aí, essa feira aqui é na Avenida, agora vem pra aqui, agora pra tomar, trabalhar, aqui pra ganhar o pão. Olha aí, é grande aqui, viu? Aê. Vamos embora, conhecer aqui, na subida aqui, que aqui tem o troca-troca. Aqui. E aqui é junto com a feira troca-troca tudo, tem tudo aqui, ó. Aqui, o troca-troca de Jaboatão, e tem tudo aqui. Olha isso. Olha aí. Vamos conhecer agora aqui, subindo aqui, que aqui tem a feira do... Boa, meu amigo. Aqui tem a feira do troca-troca. Olha aí. Aqui, feira troca-troca aqui. Você encontra tudo, olha aqui. Paletó tudo aí, olha aí. Promoção. Aê, beleza. Bom dia, meu amigo. Boa, meu mano. A troca-troca aqui é igual a cavaleiro, se você quiser, você encontra aqui. Vai. Até pedia pra passarinho tem, olha aí. Um passarinho. Bom dia, meu amigo. Aê, como é que tá? Beleza, meu filho? E aqui, a filha chegou na avenida. Aqui, a filha chegou na avenida. E bora conhecer agora aqui, o outro lado. Eita, tá pra aí. Vamos agora lá pra feira de Jaboatão lá embaixo. Aqui já é... Aqui já é aqui a avenida, aqui. Olha isso. Pessoal aqui. Vamos conhecer um pouco lá embaixo agora da feira, né? Feira livre. Conhecer o mercado da farinha agora, o mercado de táxi. Ó a lozinha, meu filho. Conhecer agora aqui o mercado aqui da carne. A feira aqui é grande, né? Olha aí. Vamos mostrar o que é aqui, né? Bora, meu amigo, bom dia. Vamos embora, desenrolar aqui. Conhecer aqui o pouco da feira de Jaboatão. Bora, Galego, bom dia, Galego. Bom dia, meu. É tudo. Vamos conhecer agora aqui o mercado da carne aqui. O mercado da carne aqui, a de touro, olha aí. Tem ali a avenida, aqui também. Bora, amigo, bom dia. Tá vendo você, beleza? Agora aqui é escuro, olha aqui a carne, olha aqui. Olha aqui, fica de primeira qualidade, né? Aê. Olha pra aí. Eita, aqui você encontra tudo de bom aqui. O mercado de Jaboatão aqui de carne. Aquela área ali é só de peixe. 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 Inscreta o aqui. Isso aí é o YouTube, amigo. Escreva no meu canal lá, junto do peixe oficial, meu amigo. Beleza? Bom dia, meu mônica. Aqui já é aqui a vender pra sair na outra feira. Aqui é só carne. Vamos conhecer aqui agora o peixe aqui. O peixe. E essa hora de peixe. Peixe. Pescado aqui. Ó, Galego. Bom dia, Galego. E o peixe aqui é a primeira quadrada aqui. É só pra procurar aqui, meu amigo, aqui. Aê. Vamos embora. Vamos conhecer o outro lado aqui mais da feira aqui, do mercado. O mercado aqui é grande, hein? Vamos conhecer aqui, na ferida aqui. Aqui é outra parte. Aqui é aqui. Bora. Olha aí. Primeira quadrada. Só não compra quem não quer, meu amigo. Mais barato é, né? Aê. Bom dia. Terminando já o mercado aqui. Bora pegar a saída aqui. Como é que tá? Beleza? Aí tá certo. Vamos juntos. É essa feira. Ih, pô. Essa feira é maravilhosa. Vamos ver aqui. Esse outro lado está da frutas e verduras. Vamos ver aqui. E vamos conhecer aqui o mercado. O mercado da farinha. Aê. Não sei aqui agora o mercado da farinha, né? Ô, meu amigo, um dia. Olha aqui, quem quiser, quem quiser fazer aqui um, São João aqui um, um, tem a peneira aqui pra você fazer a massa, né? O bolo. É. É. A gente vai vir aqui. E aqui. A feira aqui é grande. Olha aí, pessoal. Entendeu? Vamos conhecer agora aqui o mercado da farinha aqui, né? É conhecido aqui. Internacionalmente aqui, no Centro de Abotão. Ó, irmão, bom dia. Bom dia. E aí, pô, como é que tá, meu senhor? Agora, a farinha aqui é a primeira, olha aí. Melhor do que aquela farinha do mercado aqui, ó. Qualidade, né? Você vai procurar por aí farinha ruim. Vem aqui pro mercado a farinha. Você só encontra aqui a primeira, primeira qualidade. Farinha quebradinha e boa, né, meu amigo? De feira nova. Olha aí. Bora aqui. Olha pra aí. Como é que tá, beleza? E a farinha aqui é a primeira, né? Você vai pro mercado. Você no mercado, você não encontra a farinha dessa não. Aqui. E aqui é diretamente de feira nova, né, meu amigo? Feira nova. Farinha boa. Primeira qualidade. Aí, vamos conhecer mais um pouco ali embaixo. Feira aqui. Feira aqui é grande, hein? Vamos conhecer mais um pouco aqui ali embaixo. E essa feira aqui é até pombos. Oi, vamos ver, feira, beleza? Aí, conhecer aqui mais um pouco aqui da feira. Olha a melancia. Olha o melão. Melão, qualidade aí, primeira qualidade, hein? Olha essa melancia. Melancia cortadinha hoje, aí. Nova, nova. É, meu filho. Oi. Olha esse melão. Olha esse melão. Ei. Aqui, meu amigo. Já botou aqui a feira. É muito grande. Você encontra aqui de tudo. O quenco, novo, tomate, feijão verde. Vamos embora. Antes disso, inscreva-me no canal. O Júnior do Peso Oficial. Deixa o celular aqui lá. Vamos embora. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui, né? Agora aqui ninguém passa, não. Tá muita gente aqui, viu? É um pesado. É um pesado. Vamos filmar, vamos filmar. Ó, beleza, meu filho. Eu passei aqui. É. Vamos filmar, filma aí. Olha o feijãozinho, novinho, novinho aqui. Primeira qualidade, viu? Olha o coco. Olha o coco. Olha esse coco. Olha esse coco grande. Agora, terminando aqui nosso trabalho. Vamos embora aqui na avenida. Bom dia. A feira de aboratão aqui, meu amigo, sem passar aqui o dia todo dia, você vai gastar quase três horas aqui dentro, que é grande, viu? É estoura, estoura. E aqui tem de tudo. Já cheguei aqui no beco da colônia, da colônia, pra terminar aqui o nosso trabalho, né? É. Vamos embora aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like lá, junto com o peso oficial. Beleza?